Que comece. Os últimos humanos devem estar por aqui em algum lugar. Esperem. Estão vindo. Aquilo é uma perua laranja imunda, ano 93? Ou será que... Quem são esses guerreiros destemidos? Nós somos os Mitchells, as únicas pessoas que podem salvar o mundo. Foi um mausão aí, galera. Então, deixa eu te dar uma atualizada. O meu nome é Kate Mitchell e eu sou meio estranha. Os meus pais não me entendem direito. Pra ser sincera, nem eu mesma me entendo direito. Esse é meu irmão, também estranho. Oi, tá afim de conversar sobre dinossauros? Não, tá, valeu. E minha mãe? Cupcake, cara de Kate! Na verdade, toda a família. Que tal a gente soltar o celular e fazer dez segundos de contato visual em família? Começando a... Ah, que coisa mais linda, tão natural. Toda família tem seus desafios. A gente não tira uma foto decente de família há anos porque vocês estão sempre brigando. Pra minha família, o maior desafio... Talvez seja a revolta das máquinas. Atenção, robôs! O que uma família equilibrada faria agora? Formação, borboleta! Família é tudo! Pensou a gente fazer aquilo, né? Quem tá por trás disso? Bel? Eu dei a vocês conhecimento inestimável e sempre me trato assim. Toca, toca, desliza. Toca, desliza. Toca, desliza. Toca, toca, aumenta. Nós somos as últimas pessoas. Nós vamos ter que salvar o mundo. Kate, a gente vai conseguir. Junto! Família Mitchell no três! Família Mitchell! Dois! Dois! Família Mitchell! Encontrem eles agora! Tudo que tem chip de papel tá vivo! Sabão amaciante. Carne piscina! Família, avante! Use e joga! Manda a minha filha! A minha filha aprendeu comigo! Nossa família sempre foi esquecida. E esse é nosso ponto forte. Deixa eu ver. O que é Furby? Traguei um bicho desse tamanho! Se embora!